Desmutei meu microfone aqui, ele me ouve agora em tempo real e agora eu vou desmutar o microfone dele também por aqui E aí nós vamos pular Pra tela do TalkTor, sem mais delongas, seja muito bem-vindo Éder, meu parceiro, como é que você está, meu caro? Você está bem? Fala, meu brother Pô, que saudade de você, cara Cara, nem me fala, mano, nem me fala Era pra gente ter se visto no começo de 2020 Mas a gente não imaginava que ia ter essa pandemia, né? Que aconteceu o que aconteceu, né? Foi brutal, né? Foi brutal Mas vamos ver se a gente consegue agora, no próximo ano, nos encontrar Ou... você estava pra ir pra cá, né? Mas... Pois é, eu estava pra ir pra ir E... mas acabou que aconteceu toda essa loucura A pandemia Foi difícil, foi difícil Mas a gente está superando, né? E no começo da pandemia, você estava Na Alemanha, né? Estava na Alemanha E como é que foi na Alemanha lá? Como é que eles administraram isso? Você acha que eles foram bem com as escolhas que fizeram ali no começo? No início da pandemia Quando começou aquela... Aquele burbulho Aquela coisa, ó Tá vindo um negócio aí e tal Que até então ninguém sabia Exatamente o que seria, né? Era um vírus e tal O que que acontece? Aconteceu o que aconteceu Em todos os cantos do mundo A galera foi comprar papel higiênico Foram querer estocar, né? Estocar o papel higiênico Que, aliás, isso é tema pra uma tese, né, cara? Porque isso sempre acontece Ninguém sabe o porquê disso Em outras ocasiões A galera também comprou papel higiênico Sempre comprou papel higiênico O papel higiênico é o foco? É o foco É, não é possível, né? É, então A Alemanha O alemão em si Ele já é meio assim É sistemático em tudo Imagina com um lance de doença, né? Ah Foi correria Agora, não sei se você está acompanhando aí Ao mesmo tempo Está tendo lá um novo foco, né? Já estão falando até em Em fechar de novo Algumas fronteiras na Alemanha E etc Enfim O que eu gostei de ver Da atitude da Áustria Foi a Áustria decretar Um lockdown Pra quem não se vacinou, né? Pra quem não é vacinado Então Também Tem essa aí também Tem essa aí também Tem uma galera que não foi Na Alemanha a mesma coisa Enfim Mas foi Foi punk, cara Foi punk Passei lá, né? Eu vim pra Portugal Cheguei em janeiro aqui Então É E como é que você chega? Você chega em Portugal Como é que você encontra um Portugal? Portugal como? Bem estabilizado Em termos de pandemia Porque você chegou em janeiro agora, né? Então, cara Eu cheguei em janeiro Aqui em fevereiro Voltei a Frankfurt E eu vi uma grande diferença, cara Portugal por ser um país pequeno Ele conseguiu controlar Com mais facilidade Pode-se dizer A Alemanha foi muito, muito mais radical Em relação às As regras lá As condições Aqui não Aqui foi Eu, assim No meu ponto de vista Portugal foi tranquilo Foi de boa Portugal você acha que levou melhor ainda Que a Alemanha? Ah, cara Na minha opinião, sim E olha só A Alemanha é referência em medicina, né? Impressionante isso, né? É referência Mas Portugal matou a pau, cara Portugal Portugal A galera se vacinou Agora na vacinação Que eu fui também Foi muito rápido Cara, os controles Assim Eu não sei, cara Eu senti aqui mais É porque é pequeno também, né? Tem esse outro detalhe também, né? Ele não é Territorialmente Ele não é tão extenso Em termos de população Também não é também Nada tão absurdo, né? Não, não, não Então foi melhor É mais fácil controlar Mas também tem uma Uma população mais idosa Também, né? Isso Tem uma população mais idosa Aí morreu uma galera, né? Mas você também já pensa Pessoal mais idoso Também já vai ficar com mais medo, né? Mais medo Vai se cuidar mais, né? Não vai querer Não vai querer Correr tanto risco, né? Em termos de Em termos de negócios Business Independente Claro que você Como especialista Em marketing digital Em lançamento digital Para você Indifere a situação Física Em si Porque a gente está tratando Do lado Digital Só que em contrapartida Quando tudo Tudo que assusta Esse mundo físico Nosso Reflete no digital também Para alguns é muito bom Para outros nem tanto Como é que você Se adaptou Na pandemia A forma de Operacionalizar O seu negócio Sim Vamos lá Como você disse Como a gente está no digital Eu não dependo do físico A gente não depende do físico A pandemia Ela veio Digitalizar o mundo Tipo 50 anos A frente Então Ela só trouxe Mais conscientização Dessa importância De estar no digital Isso aí é fato Foi revolucionário A pandemia Para o digital Foi revolucionário Quem nunca pensou Em ter um site Para delivery Ou colocar nas plataformas Do iFood Quem nunca pensou Em ter uma rede social Nessa hora Viu que Pô O quanto é importante E foi para cima E olha Não se enganem Empresas grandes Cara Importante Grande Não estava posicionada Bem na internet Tá Antes da pandemia Precisou vir a pandemia Empresas grandes Tá E falou assim Opa Eu preciso entrar aqui Agora você imagina Os pequenos Os pequenos foram Foram entrando com força Então Até Portugal Que é um país Que ele tá No digital Ele tá um pouco atrás Cara Um momento Assim Monstruoso agora Depois da pandemia A galera Veio com força Se estruturando As redes sociais Pensando em marketing De conteúdo Que ninguém Ninguém pensa Sabe Os restaurantes Cara Vou colocar Fazer inscrição Lá Ok Vou ter o meu iFood E vou Também Construir um site Para delivery Para entrega Vou ter Duas plataformas Entende Uma privada E outra Do iFood Cara Os caras Focaram mesmo Focaram forte Então Foi bom Cara Pra quem trabalha no digital A pandemia Foi um lado positivo Assim Né Olhando pra um lado A gente tem que pegar Algum Algum momento A gente tem que olhar O lado positivo E você percebeu Isso Logo no começo Aumentou a procura Ou foi gradativa Essa procura Por esse serviço Não Não Assim Não foi assim Tão gradativo Né Até mesmo porque O que que acontece Alguns cursos Tem vários preços Né Teve aquele lance Também A galera tá assim Pô Eu preciso disso Mas eu não tenho dinheiro Pra investir agora Eu preciso segurar a grana Porque tem uma pandemia Ao lado Sim Entende Então Ficou naquele Ficou assim Naquele meio termo ali Eu preciso Mas investir nisso Eu sou leigo Preciso aprender As ferramentas Eu preciso me Me posicionar Mas pra isso Eu preciso investir Então aí A galera também Ficou naquela Mas a cara Assim Se você for fazer A gente for fazer As contas Foi mais positivo Do que negativo Então Quem não estava Assim Veio mesmo Pra ficar no digital Pra se posicionar Pra De alguma forma Adaptar o seu negócio Ao digital E ficar Porque a qualquer momento Deus o livre A gente já viu que A gente já viu que Que a sociedade E esse mundo Ele está numa corda bamba E não é ser pessimista A qualquer momento Pode vir outras E a gente tem que A preparar Não é É a realidade É o mundo Então Temos que estar preparados Já Pra quem tem o seu business E está preparado Posicionado no digital E você tem Visto muito A procura muito De pessoas físicas Também Pra esse tipo de De trabalho De projeto Ou Mais as empresas E me surpreendeu Um comentário Que você fez Foi O lance Das empresas Grandes Não estarem Preparadas Pro Pro Mercado Muitas Muitas Empresas Grandes Não estavam Preparadas Estavam Ah Tem lá Um site Tem lá Um Instagram Tem lá Um perfil No 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 Twitter Cara Mas Isso não é tudo Existe um Posicionamento Uma comunicação Correta Existe uma Estratégia Um funil Entende? Existe um mecanismo Que precisa ser Trabalhado E muitas Empresas Grandes Não faziam Isso Faziam só Aquilo básico E achavam Que era o suficiente Aí quando veio a pandemia Eles viram que Pô A gente precisa Realmente Se posicionar Como deve ser Agora As pessoas Comuns Todo mundo Quer Ter sucesso Ou quer ter Seguidor Ou quer vender Alguma coisa ali Na internet Mas A gente acha Que é meio Intuitivo E as vezes Não é intuitivo As pessoas Acham que Você está tendo Uma experiência Você está começando Um canal No Youtube Tu acha que Tu colocou O primeiro vídeo Já veio 10 mil inscritos Nada Nada é assim Nada é assim Então As pessoas Esquecem De uma coisa Chamada Tempo de maturação Estruturação Estrutura Escolher o público Alvo O avatar Para quem Que é O estilo Cara Existem algumas Coisinhas Que precisam Ser bem Afinadas Bem modeladas Para que tenha Sucesso E depois A parte mais Difícil E eu vou dizer Essa é a mais Difícil É a resiliência O que você acabou De dizer A resiliência É um negócio É Não é fácil As pessoas falam Assim Ah vou começar Aqui Eu não vou parar Meu amigo Não é bem assim Não é bem assim É por isso Que poucos conseguem Só quem consegue Romper Essa força Da resiliência De estar ali Toda semana Sabe Produzindo Pensando Escrevendo Estudando Como funciona A ferramenta Num prazo Sabe De algum tempo Não é só Algumas semanas E alguns meses Não É ficar ali um tempo Aí você consegue romper Aí você consegue romper Agora Cara É É Todo mundo Acho que Se você entrar hoje Se você entrar agora Num grupo aqui No WhatsApp Tá lá Minha tia Minha mãe Cara É Meu pai A galera Os avós Usam o WhatsApp Usam o Facebook Então Tá todo mundo lá Cara Tanto é Que quando você encontra Um cara com aqueles Nokia Cara Eu já encontrei dois Você encontrou? Não Você é zoeira Vai Zoeira Sério Não Grupo você tem Tem uma galera Cara Eu tenho Eu vou Eu vou te mandar Depois aqui No direct Um brother Meu Que ele não tem Rede social Nenhuma Nenhuma Ele não tem WhatsApp Ele usa aquele Nokia Aquele antigão É Ele usa aquele Nokia Então Mas e aí Agora você imagina A gente vive Numa época Que você encontra Um cara desse E fica olhando pra ele Assim ó Caramba Tu não tem Facebook Não Tu não tem Não Cara Isso te Te espanta Como é que você vive Amigão Como é que você vive Na era de hoje Não tem como E vou te fazer E vou te fazer Uma pergunta Que é o seguinte Pra quem quer Ter sucesso Na internet Hoje Claro que assim O Eder também Presta consultoria Então Vamos devagar A gente vai dar Só um Petisco Pra vocês Mas Pra quem quer Começar Vamos pensar Num passo a passo Entre aspas Não vamos entregar Tanto peixe assim Mas O que você pode Dar de dica Pra pessoa Não do que ela Tem que fazer Mas como ela Tem que se Portar Para que aquilo Possa acontecer Bem vamos lá Cara A internet É um mundo Você pode ganhar Dinheiro ali Cara Existem mil e uma Formas de você Ganhar dinheiro Na internet Você pode ganhar Dinheiro através Do AdSense Que é Que é esse teu É esse teu ramo É esse teu O teu direcionamento Que você está fazendo aí Você está em uma Plataforma do Youtube Então os seus vídeos Vão ter views E o Youtube te paga E te paga em dólar O que é mais Interessante ainda É uma forma É uma forma De você entrar A segunda Você ainda pode Colocar Oferecer Algum produto Para a sua audiência Eu estou pegando Você como exemplo Você vai ter O seu vídeo aí Na descrição do vídeo Você pode colocar Links direcionados Para a plataforma Do Hotmart Ou Monetize Existem várias E oferecer Algum produto Para a sua galera Porque você está Construindo uma comunidade Então Essa é uma forma Você pode Trabalhar com Afiliados Que é exatamente isso Você vai lá Nessas plataformas De produtos digitais Oficio Pegar o link Esse link Você vai vir agora Para o teu canal Para o teu perfil E promover Esse produto Essa modalidade É a modalidade Drop Ship Não é? Drop Ship Que é bem polêmica Mas ela Funciona Ela está aí Basicamente É você comprar Um produto mais barato Da site chinês E vender No teu site Basicamente é isso Depois você Administra a entrega E tal Você não precisa entregar O próprio fornecedor entrega É isso Agora Tá bom Eu estou aqui Eu quero fazer Uma coisa na internet Mas eu não sei onde Não sei por onde começar A primeira coisa Que você precisa pensar É o seguinte Você tem que ver O que você gosta Pô Sei lá Se a pessoa tem um hobby Sabe cozinhar Ou a pessoa Gosta de filosofia O cara já leu Todos os livros de filosofia O cara domina a arte O cara abre um canal De filosofia Abre um perfil De fotos Frases motivacionais No Instagram E daí Você oferece Um produto Porque na realidade Os caras que ganham Realmente muito dinheiro Na internet Eles têm Os canais Como O canal É só um canal É só uma porta De entrada Para oferecer Um produto E aí É que está jogado Sim A gente está E você vender Algo na internet Então você precisa Criar uma comunidade Criar conteúdo Para aí Atrair essas pessoas E aí Oferecer algo Para elas Integridade Claro Né cara Né Internet aí Tem muita Assim As pessoas E olha Existe um Um parêntese As pessoas pensam assim Ah mas a internet Eu não vou fazer as coisas Na internet Porque a internet Não é de confiança Ninguém vai confiar Numa pessoa que não conhece Comprar alguma coisa Ou enfim Cara Se tem algo Se tem um lugar Que você está exposto É na internet Opa Ai se está Está nível mundial Amigo Então E como está né Tem que andar na linha Tem que andar Se não Porque assim A gente realmente Na internet De hoje em dia É aquela frase A internet É para sempre Né Caiu na internet É para sempre Acabou Não tem essa Então se O telhado é O telhado é Totalmente de vidro Então É incrível Como as pessoas ali E outra Existe uma conexão Cara Porque você segue Pessoas aí na internet Que você nunca viu Você parece que conhece Elas intimamente É incrível É uma coisa incrível Essas pessoas Que realmente sabem Trabalhar Que se entregam Dentro da internet Elas atraem Muita gente Muita gente Porque independente Dessa distância física A internet Dos stories Aquela coisa Traz assim Uma coisa É como se você Conhecesse a pessoa Pessoalmente É um fato É muito interessante É muito louco Então a pessoa Que está começando Do zero Que quer entrar No mundo da internet Ela precisa primeiro Começar a falar Algo do que gosta Do que gosta Na minha opinião A maneira mais fácil Se você quiser ganhar Dinheiro na internet É você promover Um produto Na internet Seja ele qual for Um ebook Ou um Óleos medicinais Seja ele seja Um produto físico Sim Então você Simplesmente Criar um canal E começar a falar Sobre esse produto Sobre essa coisa Mas tem que ser Algo que você conheça Que você Ah eu não conheço nada Eu não sei nada Cara compre um livro Compre um livro Leia o livro Aí você lê essa página Aí você entendeu Essa página Vai lá E faz uns stories Sobre aquele conhecimento Que você acabou de ter Ah mas é muito pouco É muito pouco Mas para aquele Que não sabe nada Já é muito Se você sabe um pouco E a outra pessoa Não sabe Zero Você sabe mais que ela E aí você vai Ganhando experiência E vai entrando Nesse mundo É aquela coisa Cara É a resiliência Entende Quem está aqui Trabalhar com o Instagram No mínimo 20 stories Todos os dias No mínimo Antigamente Você colocava um post No feed E era o suficiente Era a regra A métrica era essa Você colocava um E já estava tudo certo Agora não Agora você tem que colocar Dois Três Todos os dias E com qualidade Também Porque a concorrência É muito grande Mas vamos lá 20 stories Todos os dias Também eu estou muito Olha o exemplo Que você deu Olha o exemplo Que você deu Genial Porque eu ia te fazer Uma pergunta Uma pergunta Sobre isso 20 stories E uma fotinho No feed Não resolve mais nada O que você acha A gente está falando Para muitos Gamers também A gente está falando aqui O que você acha Daquele cara Que é um Pro player O cara joga Para caramba Para caramba Ele quer ser um pro Ele quer ter as marcas Patrocinando ele E tudo mais Ele quer viver disso Mas Esse cara não quer Fazer absolutamente Nada de rede social O que você acha Desse cara Dá certo Esse cara Nos dias de hoje Cara Vamos lá Sim Seria mais fácil E mais rápido Se ele se posicionasse Nas redes sociais Seria Seria um caminho Mais rápido O pro player Ele está em plataformas Que a maioria Não está Porque é muito Segmentado É muito nichado Esse mundo do gamer Tá Então Nem todo mundo Está na Twitch Quem é que está na Twitch Eu não estou na Twitch Eu não sou gamer Para mim Não é o meu mundo Tá Então O que acontece Eu acho que Para o gamer Ok Se ele estivesse Agora O cara que está jogando lá Ele está Ele está Lá no Instagram Ele está Tá me entendendo Quem está na Twitch Está nas outras Mas às vezes Quem está nas outras Não está na Twitch Então Se esse cara É um game Esse rapaz É um game E ele quer dar Uma avançada ali Isso cara Como todo o segmento É branding pessoal É a marca pessoal dele Se ele quer ser um jogador Quer ser conhecido Como um jogador De CS Ou seja Qual for o jogo Se ele tiver um perfil Legal Bacana Entregando algum tipo De conteúdo Lá no YouTube Ou lá no Instagram Cara Acelera Acelera o negócio Claro que o que vai fazer Diferença É a habilidade dele De jogo Enquanto as pessoas Ele consegue atrair Agora você imaginou Se o cara Começa a fazer um perfil E bombar o perfil dele Do Instagram E ele fala Galera Bora na Twitch Que eu vou fazer uma live Vou jogar Vou jogar Bicho Aumenta Sim Aumenta Para caramba Consideravelmente Então É importante Cara Independente De qual for O segmento É essencial Você ter um perfil Bem posicionado Trazer marketing De conteúdo Trazer conteúdo Para o teu perfil Da tua área Cara Isso acelera Sem dúvida Não tem como O cara Conseguir fazer Uma coisa Sem Sem estar Sendo visto Porque quem não é visto Não é lembrado Como é que uma marca Vai colocar um produto Numa pessoa Que ela não conhece Que ela não consegue ver Que ela não sabe Da rotina Uma marca Não vai fazer isso Não É isso aí Isso acelera Porque Esses caras grandes As pessoas se enganam As pessoas pensam Que Nesse exato momento Esses caras grandes Eles estão Nesse exato momento Rolando o feed Do Instagram deles Agora O diretor Da Twitch O diretor Da Playstation Todos os jogos Esses caras grandes Os caras que contratam Os caras que Têm o poder De contratar De dizer O sim Ou não Eles estão Nesse exato momento Passando um feed Já imaginou Esse cara olhar Um post seu Ou um conteúdo E achar Aqui tem talento Aqui tem alguma coisa Manda um direct Na hora Então você precisa Estar ali Até mesmo O jogador Até o game O game precisa Estar posicionado Dentro das redes sociais Eles ficam mais Dentro da Twitch É Eles ficam mais Na Twitch E aí Acabam colocando Muitos cometem Um equívoco De achar que Colocar o clipe Do jogo É Só no Instagram É o suficiente Quando na verdade Aquele clipe Do jogo Nada mais é Um clipe Daquele seu momento Jogando Mas não é O que a marca quer E me corrija Se eu estiver errado Éder Mas o que a marca quer É saber A humanização Desse atleta O dia a dia Desse atleta O que ele faz Porque se ele Eu vou dar um exemplo Se ele joga Bem pra caramba Mas o cara É um escroto Na vida real O cara É um Canalha O cara Não tem uma boa Personalidade Não sabe se posicionar Não tem como Pôr a marca Não vai pôr Cara Eu vi Eu vi um questionamento Desse Com Ergato Com Ergato Ah tá É um gamer Tá Era com Eu tinha cortado Com Ergato Tá Ergato Ergato E fizeram essa pergunta Pra ele O cara Ele Ele é Bom Pra cacete O cara Joga muito Moleque Arrebenta No jogo Só que É um cara Antipático É um cara Que não fala Nada na live Às vezes O cara Que não Sei lá Não tem carisma Não tem Empatia Ou Outras vezes O cara Tem muita Empatia Simpático Os galera Dá risada Curtem pra caramba A live do cara Ele faz uma live Super alto astral Só que Não joga muito Aí Vamos lá Então É complicado Isso aí É delicado Eu acho que o gamer O gamer Como todo segmento Eu vou falando de gamer Ele deve ter essa Consciência primeiro Ele deve Ele deve Chegar E pensar assim Pô Será que eu estou sendo Um cara simpático Na minha live Sem contar a técnica Será que eu sou bom Ele sabe se ele é bom ou não é É claro Todo mundo sabe Você sabe o nível De bom que você é De 1 a 10 Sim Todo mundo sabe Então A primeira coisa Tem que pensar Pô Eu preciso melhorar na técnica Isso é um ponto E na simpatia Será que eu estou conseguindo Me comunicar com a galera Com a minha live Será que eles estão me achando Eu estou sendo Muito Muito frio Eu acho que essa combinação Ela tem que ser Meia que perfeita Ela tem que ser Meia que 50-50 Mas não precisa também ser um Querer forçar a barra Na live Mas ele precisa Cuidar dessa imagem Ele precisa Ter alguma técnica Alguma estratégia Para chamar essa galera Na essência Agora Você imagina O cara pegar isso daí E ir lá no canal no YouTube Abrir um canal no YouTube Ou no Instagram E dar dicas De como De como passar aquela fase Do jogo Ou de como dar aquele efeito Ou de um personagem Que chegou Dar informação Sobre o jogo Aquela galera Que está ali no Instagram Ou no YouTube Que vê o vídeo dele Vai lá para o Twitch Para vir a live para o cara Na hora Mas eu vou te falar Eu vou te falar O Instagram Ele é hoje Eu vejo o Instagram Hoje Como um portfólio Ele é o seu portfólio Ali você vai apresentar O que você pode fazer De forma Seja produto ou serviço E em contraponto Ele também vai mostrar Para você Você também vai poder Mostrar ali Exatamente Como você pode Humanizar O seu produto Com aquela pessoa Mas eu vou te falar O que está acontecendo Para eles não fazerem Isso hoje em dia E aí eu queria A sua opinião Do que você acha Sobre isso A garotada Hoje principalmente E tem alguma turma Mais velha Não tem ideia Ou ainda não caiu A ficha Sobre o tempo Sobre como Como vender o seu tempo Tá Como vender o seu tempo Então hoje em dia A gente tem visto muito Nas plataformas Seja a plataforma Twitch Seja a Trovo Seja a Booyah Seja Tem várias outras plataformas Que são exclusivas Do nicho gaming Então o que está acontecendo Essa galera Está muito focada Nas metas Estipuladas Dentro da plataforma Então algumas plataformas Não vou citar nomes Aqui Mas quem é envolvido Com as plataformas Vai saber muito bem Porque a gente vai falar De uma forma genérica Não quero apontar o dedo Para um ou outro Mas as plataformas Fazem o que? Fazem com que você Você quer um bônus? Eu te pago um bônus Tá? Então eu vou te pagar lá Vamos imaginar 100 dólares 100 doletas No Brasil Hoje você faz Às vezes 6 São 600 reais Então eu vou te pagar 100 doletas Se você atingir 120 horas De transmissão Num mês Aí eu pergunto Para você Éder Que é especialista Em marketing digital Em planejamento digital Toda essa área digital Você é um especialista Nisso É um cara Que eu me espelho muito Você sabe disso É Eu pergunto Para você A pessoa que está vendendo 120 horas dela Por 100 dólares Por mês Ela está fazendo isso Certo? Entende? Entende o que está acontecendo Essa galera Não está olhando Para o Instagram Para o YouTube Para o Facebook De uma forma Que possa monetizar De outras formas Eles estão fazendo o que? Estão vidrados Simplesmente na plataforma Então o que está acontecendo? Eu vejo pessoas Fazendo lives Diárias De 12 14 16 horas E aí quando você vai ver No final Do escopo Daquele trabalho Que a pessoa fez Ela conseguiu ganhar Com Com subs Com Com as moedas Que tem Cada plataforma A pessoa conseguiu ganhar 8 10 dólares Naquele dia Agora 10 dólares Você transforma Isso em 60 reais E aí você Divide isso Por 12 14 horas Trabalhadas Alguma coisa Errada Não está certa Nisso aí Fazendo um trocadilho Do Do Né? O que você acha Isso tudo É muito louco É muito louco Isso aí Né? Porque É Bicho Se você está Vendendo Cara Quem vende o tempo Nunca vai ter Não vai passar daqui Ó Sim Tá? Você vende Vende o seu tempo Você vai ficar aqui Ó O jogo Ele é outro O jogo Ele é outro Se você Se esse player Esse player Tá ali Tá ali Caindo nessa De pensar 18 horas Na frente ali Pra ganhar O merreto Que as plataformas Pagam aí Ou sei lá De certa forma Ele está satisfeito Com aquele pouco De dinheiro Né? Cara Você deve pensar assim Cara Se você Streaming As plataformas Elas ganham Com o número De pessoas Que essa galera Atrai Ali pra 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 live Entende? As vezes você Passa horas e horas Ali jogando Mas não vem Tanta gente assim Por algum motivo Não vem E de certa forma Você só quer fazer Hora Só quer fazer Hora Pra ganhar A grana Só que essa grana Também não vai mudar A sua vida O que vai mudar A sua vida É você ter um produto É você ter uma imagem Pra vender Ok Se você pegar Um gaulis Da vida Ah Aí a gente Tá falando Num sarrafo Que no início Há Trocentos anos Atrás Né? É Exatamente Exatamente A galera Tá pegando Essa parte Desses caras Que tão dando Entrevista Falando que jogava 24 horas Mas isso era Outra época E as plataformas Pagavam muito Na época Hoje em dia Como tá Muito Assim Oferta E procura Tá muito Então as plataformas Tão pagando Muito pouco Pra galera Se matar De jogar Então você Você que é player Você que tá Tá aí passando Tá nessa pegada De fazer stream Cuidado com isso Tenta vender A sua imagem Então você tenta Criar uma estrutura Dentro das redes sociais Do estragão Do estragão Até mesmo Do youtube Pra trazer Conteúdo Do jogo Que você está jogando Isso vai atrair Galera Então a ideia É que a sua live Bombe Com muita gente Com muita gente E aí sim Você consegue Oferecer alguma coisa Dentro pra sua comunidade Entende Assim cara Só outra coisa Se o cara é bom Se o cara vender Mentoria Se esse moleque Vender mentoria Paulo Mentoria Mentoria Tem uma galera Querendo começar No player Tem uma galerinha Querendo aprender Um jogo Que não tá Se adaptando direito O moleque quer Sei lá Se o cara vender Sei lá 50 reais 30 reais Pra abrir uma live E falar assim Eu vou te ajudar Como é que se Faz esse jogo Como é que se joga Isso aqui Como é que entra No mundo do jogo Do gamer Como é que é Como é que eu vou Montar um PC Custo-benefício Pra você jogar Que não vai gastar muito Com o seu equipamento Eu tenho aqui Um checklist Dos equipamentos Baratos que você compra Ali na Santa Ifigênia E vai ficar top E você não vai gastar muito Cara Puta informação Sim Puta informação Tem uma galera Que vai comprar isso Então se você já Trai uma galera ali Que você vende aí Pra 50 100 pessoas Um produto desse Eu ganho as vezes mais Que a plataforma Que tá te pagando Eu vou te falar Que assim Eu fico perplexo Com algumas Com algumas coisas Que eu tenho visto Inclusive nesses últimos tempos Aí E vou falar assim Nos últimos tempos Eu tenho visto Teve um cara Que fez Um americano Ele fez uma live De 72 horas 72 horas O scout dele Foi 72 horas A live dele Deu uma Raipada muito boa Teve público legal O que aconteceu Ele Eu tenho bem os dados Bem precisos Ele conseguiu Monetizar Coisa de 1500 dólares Nessas 72 horas De live Mas Foram 72 horas De live Full 1500 dólares Já Vendeu o tempo Muito errado O que aconteceu O que aconteceu Ele foi parar No hospital Porque não se alimentou Direito Como ele não tinha Plano de saúde Pasmem Ele gastou 4.200 dólares De hospital Ou seja Ele ficou 72 horas Fazendo live Ganhou 1500 dólares Gastou 4.200 No hospital E ficou mais 4 dias No hospital Então assim As plataformas Hoje Estão transformando Os caras Em refém Se você Entrar agora Nas plataformas Você vai ver Cara Que tá Desde 6 horas Da manhã Fazendo live Até agora Tem um lance Que tá Meio que Misturado O lance Que eu vou Falar o nome Porque Talvez não seria Um erro adequado Falar Tem o lance Por exemplo Da pegada Você tá apaixonado Pelo jogo Então o cara Esquece O cara quer jogar Pela diversão De jogar Sim Então quando ele V Passou 12 horas Ali A gente Tá falando Aqui Claro Focando Um lado Do cara Que quer Ser Pro Player Então Esse cara Quer ser Pro Ele tem Que tomar Cuidado Se ele tá Jogando Por jogar Porque tá Gostando De jogar Adoro O jogo É apaixonado É hobby Tá ali Mas ao mesmo tempo Ele quer ser Funcional Calma Calma Faz as contas A plataforma Tá me pagando X Mas eu tenho Que ficar Tantas horas Põe isso Na ponta Do lápis Quando é que Sai Sua hora Se vale a pena Como esse maluco Que você acabou de contar Realmente não vale a pena Cara Só tem um jeito De você fazer dinheiro É você vender Alguma coisa Todo milionário Todo milionário Não existe um milionário No mundo Que não venda algo Nem que seja Sua imagem Sua imagem É primordial É o principal Na verdade Assim Primeira imagem Depois você vem com os produtos Exatamente Se essa galera Cara A gente já conversou Sobre um produto Há um tempo atrás E uma hora Qualquer hora A gente ia lançar É pra essa galera É pra essa galera Era pra essa galera É pra vocês Logo logo A gente vai lançar Isso aí pra vocês Cara É assim Essa galera Tá com sangue no olho É a molecada nova É a molecada Que tá atualizada Mas você tem razão Cara Às vezes As plataformas Estão De certa forma Meio que iludindo Meio que levando Essa galera Pra um lado Que bicho Existe um outro jogo Dentro do jogo É normalmente Eu não faço Esse bloco Eu não faço Esse time agora Esse break agora Mas eu vou fazer Porque foi dentro Do tema O comentário Que foi feito Pelo Ed O Ed é um Parceiraço meu Tá na trovo E ele Ele mandou aqui Eu fiz esse Fim de semana Em 48 Um total De 32 horas Aí Ed Se você puder Compartilhar com a gente Faz um cálculo Dessas 32 horas Quanto que realmente Efetivamente Você ganhou em reais Pra ver Quanto que valeu A sua hora Porque você vendeu 32 horas Da sua vida Você vendeu 32 horas Pensando em marketing Digital Em estratégia digital Que é a mídia digital Éder Você me corrija Se eu estiver errado Mas o caso dele Foi Ele vendeu 32 horas Da vida dele Do tempo dele Exatamente Pra uma plataforma A conta mais básica Que a gente precisa fazer Em qualquer área da vida É um lance chamado Custo-benefício Até em relacionamento Custo-benefício O que que O que que está valendo a pena O que que está sendo bom O que que você tem Conta matemática A partir do momento Que o cara vê Que passa 30 horas Meu Deus 30 horas Entende Um dia tem 24 horas O cara ficou 30 E duas E duas Quanto que esse cara Ganhou o suficiente Pra essas 30 horas Valer a pena Ele respondeu aqui Ele respondeu aqui Podemos dizer zero Ele está colocando isso Por quê? Porque com certeza Ele fez isso Porque ele está Numa plataforma E assim ó Antes de eu fazer Essa ressalva Lembrando que assim Eu não estou querendo Tirar da cabeça De ninguém Pelo amor de Deus Que não é pra fazer live Não é isso Mas do mesmo jeito Que a gente falou Super bem Das plataformas Na semana passada E falamos Trouxe convidados Que falaram Das plataformas Respectivas plataformas Falaram seus benefícios A gente tem que trazer Um contraponto Pro outro lado aqui Então assim Ele fez Essa quantidade De horas Por causa De um ranqueamento Na plataforma E se ele atingir Um ranqueamento Melhor Ele vai chegar Num padrão Melhor Só que Ed Responde pra mim Você que está Com a Com a O Ed Não O Ed Que está no chat Responde pra mim Você que está Com a Com a Com Perdão Você que está Com a dinâmica Toda na mão Com todos os Os pormenores Me dá uma ideia Se o cara Quiser ganhar Oito mil reais Dentro desta Plataforma Em específico Quanto Que esse cara Tem que fazer De live Quantas horas Assistidas Esse cara Tem que ter Ó E ele falou Nesse final de semana Ele fez Ó Ederson Nesse final de semana Ele fez uma De 32 horas E ele está Em uma De 12 horas Agora Ele está fazendo A live dele E está acompanhando A gente também Cara É Eu acho que O questionamento Que o gamer Tem que fazer É o seguinte Não é Não é deixar De fazer as lives Fazer live Não tem problema O que a gente O que o gamer Tem que fazer É o seguinte É É É Pensar Estrategicamente Estrategicamente Porque Ele está com o intuito De ganhar dinheiro Dentro do jogo Dentro do game Existem outras possibilidades Mesmo estando Fazendo a live Do game Ganhar dinheiro Sim Tem que atentar Entende? Que é Oferecer algo É se posicionar Em outras redes Não só na Twitch Vai lá Vai lá pro Instagram E faz alguma coisa Relacionada ao jogo Relacionada ao mundo gamer E tenta oferecer algo Imagina que você está fazendo Um stream agora Que tem lá 3, 4 mil pessoas Assistindo Cara São 4 mil pessoas Que estão te ouvindo Está entendendo? Estrategicamente Tu pode oferecer Alguma coisa Para essa galera Nas entrelinhas Nas entrelinhas Você vê o Ed Coloca aqui agora Assim A 12 horas assistidas Eu tenho que trabalhar Urgente Minha mídia social Para subir o público O público Ele está subindo De dois em dois O problema é Aí eu te pergunto Ed Aí você me diz Se o planejamento Está correto aí Vamos trocar Essa figurinha Junto então Vamos Uma mini Uma mini consultoria Assim Do bate-papo Se eu tenho 48 horas Do meu dia E eu dedico 32 horas Numa plataforma Como é que eu vou Me planejar Para outras mídias sociais? Isso Aí Aí que está Porque eu preciso dormir Também Eu preciso descansar Eu preciso me movimentar Cuidar da minha saúde E aí se eu me entrego 32 horas Para uma empresa Porque se eu estou Numa plataforma Eu estou entregando 32 horas Para uma empresa Então eu entrego 32 horas Para uma empresa De 48 horas De dois dias Eu vou entregar 32 horas Pô é sempre Vou melhorar Éder Para eu pegar Para uma empresa Chegar em você hoje E falar assim Eu quero 32 horas Suas Ininterruptas Qual é o cachê Para isso? Me fala em euro Se você fizesse Vai Se você fosse fazer Porque você não faria isso Óbvio que você é um cara inteligente Mas não estou dizendo Que quem faz Não é inteligente Pelo amor de Deus Mas estou falando assim É que o Éder trabalha Com estratégia Com planejamento Mas se uma empresa Chegasse hoje para você E falasse assim Eu quero você 32 horas Ininterrupta Fazendo algo para mim Quantos euros Eu ia ter que te pagar? Quantos euros Essa empresa Ia ter que te pagar? Cara 32 horas Se eu for para vender A hora Bicho Daria mais ou menos Aí uns 32 horas Uns 10 mil euros 10 mil euros Por baixo Pensando no Assim Líquido Sem Sem Bônus nenhum Exatamente Cara Assim É complicado isso aí Porque não é uma questão Não é só a questão Do valor em si Sim Sabe Porque o O tempo Ele é incalculável O valor Se você for pensar No tempo Não importa se minha hora Custa mil euros Ou custa 10 euros Tá Esse tempo Não volta mais Não volta mais Ele Você Você vendeu O que ali acabou Não volta mais Então É muito melhor Em vez de eu vender O meu tempo Por mil euros Será Vamos supor que minha hora Custa mil euros Se minha hora Custa mil euros Eu De uma outra estratégia De uma outra forma Eu posso fazer essa hora Valer 50 mil 70 mil Se eu abro um carrinho De vendas Por exemplo Em horas Eu posso fazer Quatro vezes mais Do que isso E eu não estou vendendo Em 20 minutos Em 15 minutos Famoso 6 em 7 O maior lançamento O maior lançamento Do Brasil Hoje É de um cara Chamado Pablo Marçal É um É um player Ele conseguiu Ele conseguiu Atingir o Do maior Ele conseguiu Atingir como maior E a gente fala dele Já tem um tempo Que ele vinha em crescimento E tudo mais Pablo Marçal É um grande nome Do Mike Sim É um cara Ele é um cara Polêmico Mas ele é um cara Muito bom Ele fez o lançamento E ele abriu o carrinho Em 20 minutos 40 milhões Repete de novo Como é que foi Em 20 minutos 40 milhões de reais Em 20 minutos É Pra tomar um Guaraná No final de semana Não dá É Mas cara Ele fez vários Isso aí Esse é o recorde O recorde dele Foi esse 20 minutos Bateu 40 milhões Agora O que que acontece Por isso que Quanto que vale a hora Desse cara Não tem preço Não O cara Fazer tempo Ele abre um carrinho Em 20 minutos Faz tudo Aí você pergunta Quanto que é a sua hora Pra um cara desse Não vai te responder Não dá Não dá É incalculável Isso em todos os parâmetros Vamos pegar um player Vamos pegar um Sei lá O moleque aí Que tá com sangue no olho Fechado no quarto Agora jogando 12 horas Tal, tal, tal Eu acho que esse cara Se ele quer ser um pro player É claro Ele deve É Olhar pra Pra plataforma que ele tá Pra empresas que existem Várias né E ver quais são as regras Ver o quanto ele está Sendo preparado Pra isso Se ele está bem Tecnicamente Pra jogar esse jogo Que ele tá querendo jogar Ele tem que ver Do lado dele Quem O ranking dele Cara Existem algumas coisas Que eu preciso fazer Será que eu posso melhorar Essa minha habilidade E expandir a plataforma Me dar mais dinheiro Mas pra isso Eu tenho que trazer Uma galera Pra minha live Então como é que eu posso Trazer mais galera Pra minha live Se posicionando No YouTube É uma opção Opa, então vamos pra lá Ter um perfil no Instagram É Opa, então vou pra lá também Não ficar simplesmente Focado ali Se a plataforma fala Fazer live O cara vai fazer live 30 horas de live Pra não ganhar nada Bicho Não é assim Cara É Eu acho que Se a galera Se conscientizar Que dá pra vender Alguma coisa Dá pra vender Nem que seja um ebook Aí galera O cara tá fazendo live Tá jogando Aí galera O seguinte Tem um ebook meu Tem um link lá Vai lá no meu perfil Do Instagram Clica lá Tá aí As melhores fases Dos jogos Não sei o que Não sei o que Ou um checklist Pra você comprar O seu equipamento Acabou Porque a gente tem que fazer Uma ressalva aqui Que é o seguinte Quem faz 32 horas De live Ininterrupta Só tá empregando Mal o tempo Porque Vontade e dedicação Tem que tirar o chapéu Tem que tirar o chapéu Porque a pessoa tem já Se a pessoa encara Fazer 16 Fazer 14 É o seguinte A pessoa tá com a sede Tá com faca nos dentes Só precisa Caçar Só precisa encontrar A caça certa Tem uma galera aí Jogando 7 8 horas Que é pouco Todo dia Passa a madrugada Quase toda jogando E a conta Que ele deve fazer É o que Essas plataformas Estão pagando Pra valer a pena Esse tramo Existem Algumas maneiras Então voltando O que a gente Tava falando no início Cara Posicionamento De marca Branding pessoal Perfis Bem posicionados Nas outras plataformas Também Como redes Nas redes sociais No youtube Enfim Eu acho que isso Vale a pena A molecada agora O player que tá aí Pensar um pouco nisso Ou tentar buscar Informação Eu acho que ele deve Fazer essa pergunta Cara Pô Eu tô passando 30 horas aqui Será que existe Uma outra maneira De eu mudar Virar esse jogo E ganhar um pouco mais Do que a plataforma Tá me pagando Porque esses caras Ergato Gaules Esses caras Têm uma empresa Esses caras Eles tiveram Uma mente Empreendedora Eu acho que é aí Que tá o jogo Pra gente falar Paulinho Se você não tiver Uma mente empreendedora Tu vai ser Um robozinho Das suas plataformas Exatamente Você chegou onde Eu queria Você chegou onde Eu queria Tu vai ser Um robozinho Usado por eles Depois eles te dão Sei lá 150 dólares 200 dólares Aí você fala Pô caramba 200 dólares Aí a planta vai Ok Joga mais 30 horas Aí que eu te dou Mais 30 dólares Aí você fica Fica nisso Agora Esses caras Que conseguem Furar essa bolha São os caras Que pensaram Fora da caixa Pensaram assim Não peraí A plataforma paga Paga a plataforma legal É um business É um business Tudo bem Eu tô jogando Tô me divertindo Eu vou ganhar Vou virar pro AP Mas não Para só por aí Você precisa ter Uma mente estratégica Pra isso Não é de qualquer forma Que os caras conseguiram chegar Tá E com certeza Os caras não chegaram Assim Ok Vou jogar aqui Vou Vou ficar 30 horas aqui E vou ficar rico E aí eu vou fazer Uma pergunta pra você Éder Você acha que o cara O cara Lá atrás O cara quando tá começando Ele precisou de De dinheiro Pra poder Investir Pra fazer isso Porque assim O Ed Mandou ali Eu tenho Eu tenho Eu tenho Uma mente Só não tenho O dinheiro Pra investir Não Não precisa Investimento zero Investimento zero É Aquilo que a gente já sabe Investimento De dinheiro zero Dinheiro zero Mas o tempo Ok Tá Sim O tempo ok A pergunta é De que maneira Você está usando O seu tempo Você está usando O seu tempo Com uma semente Que você vai plantar E vai dar uma árvore frutífera Ou o seu tempo Não é nada Não é nem uma semente Ele não vai frutificar nunca Quando você usa O seu tempo Estrategicamente Pensando Com uma mente De empreendedor Vou tirar um tempo Aqui agora Pra gravar um vídeo Do YouTube Você usou O tempo Agora Paulinho Pra preparar Esse conteúdo Aqui nessa live Numa plataforma Chamada YouTube Você está gastando Nós estamos gastando O tempo Mas o que acontece Daqui a alguns meses Esse vídeo Vai estar te trazendo O que? Edsense Sim Vai começar Vai ter visualização E aí você vai começar E o tempo Que estamos investindo Aqui É pra um Projeto Que é bem Agora Preste atenção Agora Você joga 30 horas Em uma plataforma Qualquer de gaming O que isso vai te gerar Daqui Um mês Daqui dois meses Daqui três meses Esse vídeo No YouTube Vai gerar Uma coisa aqui Três meses Quatro meses E a tua live É isso que você Precisa pensar O player Precisa pensar Cara A mulher cara Emporga com o jogo Porque o jogo É legal jogar As pessoas ficam Jogando sem ganhar nada Passa horas Ele jogando Agora Quem Eu acho que A ideia é o seguinte É falar com essa galera Que está mais consciente Que quer ser pro player Que quer ser profissional Esse aí Tem que tomar cuidado Eles tem que tomar cuidado Pra não Pra não ser aquele robozinho Das plataformas E ser enganado Entendeu Eu acho que Se você já está Arrastando uma galera Pra tua live Que seja 50, 200, 500 pessoas Cara É uma comunidade Oferece alguma coisa Pra essa galera Começa a interagir Com eles Vai lá Vai lá pro Dentro dessa live Da Twitter Fala Galera Visita meu perfil Lá do Instagram Dá uma passada No meu canal Lá E lá tu oferece Alguma coisa E aí você cria comunidade Cria comunidade Doido Cria comunidade Você sabe como é Cria comunidade É a melhor coisa que tem E você Você acabou Você acabou De dar uma Você deu uma aula E ao mesmo tempo Você deu um puxão De orelha E acendeu A luzinha de alerta Pra outros Que vão assistir A gente posteriormente Que estão assistindo Que você falou Do YouTube Mas a gente está agora Exatamente nesse momento Transmitindo pelo YouTube Pelo Facebook Pela Twitch E pela Trovo Ou seja Estamos em quatro plataformas Transmitindo A galera que está assistindo agora Parou e pensou Opa Pera aí Outros que vão assistir Depois vão falar Pera aí Quem está nos acompanhando Aqui agora Já falou Pera aí Pior que eu não tinha feito Essa conta ainda E eu Trouxe esse tema E ainda bem que calhou De ser hoje Você aqui Porque eu vinha Com esse tema Na minha cabeça Nesse final de semana Por conta de Atender Dois gamers Eu num plantão Que eu estava No final de semana Eu atendi Momentos separados Inclusive foram Em horários Totalmente diferentes Dois meninos Que ficaram muito maus Muito mal mesmo Um estava jogando Fazendo live direto De 18 De 18 E o outro Não estava fazendo Fazendo de 12 Que não é Ok Você imaginar É meio que Dependendo do trabalho É um trabalho 12 horas Dependendo do que for Do que você estiver fazendo São 12 horas ali Ambos com muitos Déficits de minerais Sais e tudo mais E parte nutritiva Então de nada adianta Você ganhar um dinheiro Para gastar depois Para cuidar da saúde Logo na frente É Eu acho que Como a gente até conversou Um tempo atrás Sobre esse tema Cara Todo mundo sabe Que Eu não sou Do Eu não sou Do mundo game Eu nunca joguei Eu por estudar E ler muito E assistir muito podcast Eu vou E eu vou Me interando Das coisas Então eu sei Que é um mercado Bilionário Não é Se eu não falar Trilionário A nível mundial Que é gamers Há um tempo atrás Você passava Isso não existia Hoje você vê Um moleque Preso dentro do quarto Os pais não entendem Fica Pô esse moleque Não sai da frente do computador Jogando esse jogo Não sei o que Mas na verdade Realmente Há possibilidade De ele ganhar muito dinheiro Com um gamer Sim Com um jogo Pato Uma galera já está ganhando Seus 50 dólares 100 dólares Já dá para comprar Já dá para sair No final de semana Dá para ir para o McDonald's E fica feliz com isso Ponto Tá Então De certa forma Dá para ganhar alguma coisa Ou pouco ou muito Dá para ganhar dentro do game Agora vamos lá Existe uma galera Que eles querem Se profissionalizar Eles querem fazer parte De pro plays Então eles se matam De jogar De plenar Só que eles esquecem Que não Que não é você pegar Um pacote de batata Frita E uma Coca-Cola E sentar ali Ficar 12 horas Existe Uma complexidade E eles sabem disso Só que eu não sei O que acontece Tem que cuidar Da saúde Tem que cuidar Da postura Você tem que fazer Exercício físico E sabe Cara Fazer um alongamento Antes a gente estava Conversando uma época Sobre isso Sim, sim É muito importante Sem contar a parte estratégica Que a gente estava conversando Então se você realmente quer 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 ser um pro player Você precisa pensar Em outras áreas Pensar como um esportista Porque jogar Esse jogo é como se jogar Futebol Basquete Qualquer outra modalidade Então exige sim A parte física A parte psicológica A parte mental Estratégica mental Como você vai Sei lá Precisa treinar Então Acontece isso aí Às vezes o cara joga Horas e horas e horas Passa mal Por quê? Porque não se preparou antes Então se você vai Para um campeonato De game Que você precisa Ficar ali Oito, nove, dez horas Se você não tem A parte física Também não vai te ajudar muito Então Falando agora Para quem realmente É profissional Para quem quer Entrar nesse jogo Profissional Agora É igual Jogador de futebol Quantos e quantos Milhares e milhares De jovem Tentam Tem o sonho De ser um jogador De futebol Até são habilidosos Jogam bem Mas Ficam no meio do caminho Porque o mercado Super competitivo É difícil Hoje em dia Você precisa ter conexão Network Por mais que seja bom Você não entra Porque você não tem network É complexo Mas quando a pessoa Tem um sonho Ele não olha para isso Ele só tem um sonho E ele vai E ele vai Mas Vai chegar Algum momento Que a gente precisa pensar Pô, eu tenho esse sonho Mas até que ponto Está valendo a pena Eu preciso Moderar Preciso pensar Se realmente vale a pena Eu ir continuar nisso Então às vezes Você está dentro do quarto Você está tendo O maior estresse Com o seu pai Com a sua mãe Jogando Horas e horas E horas Porque você quer Porque quer ser um próprio Para e pensa Você pode usar esse tempo Estrategicamente Para vender alguma coisa Dentro da sua live E trabalhar E falar assim Bom, aqui eu vou conseguir Ganhar dinheiro De uma outra forma Não, eu quero ganhar Só dinheiro com o ProPlay É só me jogando A plataforma vai me patrocinar Eu vou entrar na minha equipe Você precisa então Se preparar profissionalmente Para isso Alimentação Psicológico Treino Etc, etc Não chegar e Só ser bom Não vai ser o suficiente Não, até porque É aquilo que a gente Estava falando O cara é só ser bom E eu ter uma marca E não conseguir Fotografar esse cara Para expor o meu produto Eu não tenho o que fazer Eu não vou procurar esse cara Vou procurar um cara Que vai saber falar E vai saber fotografar Pelo menos Para poder ter esse cara Como um embaixador Da minha marca Exatamente Exatamente Cara, é assim É promissor Game Iran é muito promissor Eu acho Eu acho muito louco Quem Essa molecada que joga É muito interessante Porque você Um tempo atrás Como é que você imaginar Tem moleque hoje Ganhando 30, 40 mil dólares Ali Cara Você olha Você fala Não é possível Como é que o cara Ganha uma grana dessa Jogando É possível Mas é assim É aquela coisa Voltando Aquele tema É como se fosse Jogador de futebol Você que não está Ganhando esse dinheiro E olha E fala Puta Eu vou ganhar Eu vou lá Eu vou fazer acontecer Vai Mas vai estrategicamente Pense Com a razão Não só com a emoção Vai com a razão Põe na conta do lápis As vezes Você pode ganhar dinheiro De um outro lado Não é só ali Você pode usar Essa comunidade Usar o teu stream A tua galera Que vem pra tua live E direcionar essa galera Pra alguns lados Você acabou de falar Você acabou de falar uma coisa genial Que foi o seguinte Você usou E é interessante Frisar isso novamente Você pode usar Esta comunidade Em cima dessa frase Que você jogou Eu vou Eu vou dar só um dado Básico O mundo dos games Movimenta Mais de 300 bilhões De dólares Até Última datação 28 de outubro Ou seja Não temos De 28 de outubro A 28 de novembro Nem de 28 de novembro A 28 de dezembro Pra fechar o ano 2021 Que deve chegar Por conta de natal E tudo mais Investimentos E antecipação De verbas de marketing Deve chegar a 500 bi Ou seja Quase um trilhão De dólares E 300 bi A gente já ultrapassou Um trilhão de reais Ali E De longe Mas eles não foram Só jogos Eles usaram A comunidade Como um todo Tanto que A comunidade Do games Movimenta isso É Não É muita grana Muita grana É promissor Realmente É Assim O O O O O O O O jovem Que está aí agora Tentando A carreira No game Ele deve pensar Ele deve pensar Estrategicamente Ele deve colocar A cabeça dele no lugar Toma cuidado Com Horas e horas E horas Live Se a plataforma Não está te pagando bem Se você está sendo bem remunerado Assim A minha ideia Como empreendedor É Mano Se você Está passando Horas e horas Você é bom Você é razoavelmente bom Você não é Mas você Consegue desenrolar E você tem uma boa comunicação A galera gosta Você arrasta uma galera Para a tua live Mano Oferece algo Para essa galera Alguma coisa Você tem que oferecer Para eles E eles pagam Eles pagam Claro que você não vai ter Um produto De ticket alto Porque Essa galera É uma galera jovem Não tem o poder de compra Depende dos pais Mas Um produto barato Que você venda Um produto de Trinta reais Quarenta reais Uma informação valiosa Todo moleque A molecada Tem essa grana Mas lembrando que o cara Vai ter que O cara vai ter que Fazer o exercício De movimentar a imagem De movimentar as redes Olha Não fica só na Twitch Não Se tiver play Que só está na Twitch Fazendo stream E lives E não está Nas outras Nas outras formas Está errado Vai Para o Instagram Vai para o Youtube Entende Não falo nem Facebook Porque o Facebook Ok É uma galera Mais de idade Mas Enfim Mas o Instagram Se precisar Instagram e Youtube É interessante É mais Instagram Ainda Porque é uma Planta-forma Para jovens E o TikTok TikTok Então é bem jovem Então é importante Ter algo ali Compartilha As suas lives Ali Você vai Faz os cortes Dos melhores trechos De interação Com a sua comunidade Com a galera Que você vai Interagindo com a galera Tira esse corte Engraçado Ou sei lá Qualquer E vai distribuindo Porque isso aí É interessante Lembrando que é o seguinte É bom colocar o rosto É bom aparecer Com certeza Com certeza Isso aí não tem Nem o que falar Tem que aparecer As pessoas não compram Logo Logotipo As pessoas compram Pessoas As pessoas confiam Em pessoas Pessoas conectam Com pessoas Não se conectam Com o logotipo De um bichinho Um avatar Não vai ter conexão Então é importante Aparecer Eu sei cara Porque Jovens Que tem muita Tem timidez Estão se reconhecendo Sabe É uma idade Que tá jogando Que tem vergonha Do seu nariz Que tem vergonha Da sua testa Tá com espinha Mas o jovem Eu até entendo Mas tem muito Muito cavalo Velho Igual a gente Que tá Tá nas lives E tudo E tão escondido De câmera Aí não É não Cara Assim Tem um Cara O marketing De conteúdo O marketing De conteúdo É poderoso E dá pra Todo segmento Que você pode Imaginar Não existe Nada Nada Que não dê Pra fazer conteúdo Cara Tem um cara Que faz muita Granda Muita grana Na internet O que que ele faz Ele Instala Placa Solar Essas placas De energia Põe em cima Do teto Sim Aí você vai falar Assim O cara Vende O cara É vendedor E o cara Tem um canal No youtube Com Conteúdo Disso Aí o cara Pensa O cara vai arrumar Tanta coisa Pra falar Dessa placa Não é possível Ele vai fazer Dois Três vídeos Depois vai acabar O assunto É o que todo mundo Pensa Mas não Esse cara Que vende Essas placas Conseguem tirar Conteúdo dali Agora Imagina Aí eu No player No jogo Não vou conseguir Fazer conteúdo Cara Tem muita Coisa pra falar E dá Muita coisa Pra vender Pra essa galera E outra Você pode falar Também sobre Outros temas Cara Existem Algumas coisas Tem players Aí na twitch Que arrasta Pra aí Quatro Cinco Seis mil Pessoas Até dez mil Eu tô falando É claro Que tem galera Que arrasta Muito mais Mas vamos colocar E o cara Passa Duas mil Pessoas Na live dele Mano Se ele vende Um produto De quinhentos reais Pra mil Pessoas E quinhentos reais Quatro Quatrocentos e noventa e sete Ele fez Um milhão de reais Ele fez Um milhão de reais Pra uma galera Que tinha ali Duas mil É claro Eu tô jogando alto Tá Porque a média É baixa Mas vamos colocar Que ele construa Uma comunidade De um ano E ele consegue Vender um produto Pra mil pessoas Durante um ano Tá Um produto Só de quinhentos reais Cara Ele fez um milhão No ano E a plataforma Não pagou Pra ele Nem Cinco por cento Disso Mas ele Que vendeu Um produto dele Uma mentoria Dele Ele vendeu Um álbum E aí ele fez grana Então ele pegou Aquela comunidade E conseguiu Fazer dinheiro Com a comunidade Dele Da Twitch Mas aí é que tá Como é que ele consegue Fazer isso Voltando Marketing de conteúdo Então ele vai abrir Um canal no Youtube E ele vai falar Sobre o mundo do game Ele vai falar O número do jogo Informações Curiosidade Vai trazer as técnicas Vai trazer as modalidades Que existem O cara pode trazer Notícias bizarras Notícias engraçadas Do mundo Olha aí Do mundo game Né? Exatamente Tem que O principal No marketing de conteúdo É você Sanar uma dor Uma objeção Uma dificuldade Que todo segmento tem A molecada do game Tem as suas dificuldades Dificuldades Por exemplo Sei lá De Timidez é um exemplo Como tratar Como tratar A timidez Como lidar Com a timidez Olha Olha o conteúdo Pra você Que tá aí Do outro lado Na ponta Quer falar Vai ensinar A galera Melhorar Com a timidez Boa Top Não é? Essa é uma das principais Porque é a fase Da adolescência O cara tá muito retraído O cara tá Tá se soltando Um já só por natureza E Eder Vamos falar o seguinte Eder Vamos falar o seguinte Se você aí do outro lado Não criar esse produto Eu e o Eder A gente cria esse produto Não é? Se não criar A gente vai criar Esse produto Já foi criado Há um ano atrás É verdade É verdade Faz parte do school Pô Puta enquadra Que eu tomei agora É Pô É isso aí Cara É uma galera Que tá aí Praticamente Tá sozinha Não tem muito suporte Não tem muita gente Falando pra eles E Eles estão meio perdidos Eles precisam ter comunicação Eles precisam Ter ajuda Até mesmo Pra conversar Com os pais Sim Porque as vezes Os pais Entendem eles Os pais Sabem que isso é Uma modalidade nova E que realmente dá Pra se profissionalizar ali Complicado É difícil Mas é um tema A ser abordado Ainda mais Quando a gente vê As cifras Que movimentam A gente tá falando De bilhões A gente tá falando De bilhões de dólares Trilhões de reais Isso em um ano Em um ano É muito dinheiro O dinheiro tá aí O dinheiro pra esse mercado Tá aí Vale Vale entender Como você vai vender Melhor Como você vai investir O seu tempo Pra pegar uma fatia Desse dinheiro É Mas cara Aí a pessoa fala assim Ah mas Sabe Nessa Tem dinheiro Cara Os caras tem dinheiro Pra comprar Umas cadeiras Muito pica Cara pra caramba Essas cadeiras de gamer É O cara tem dinheiro Pra comprar O próprio Playstation Ou Os jogos Os computadores Que precisa ter uma Boa Isso não é barato O jogador de gamer O computador Não é um computador barato Não Luz O cara precisa de luz O cara precisa desse equipamento Todo Então ele tem dinheiro Pra isso A arte física Agora ele pode comprar Outras coisas também Que é a parte De De conhecimento Desse jogo O intelecto Exatamente O intelecto Aí que tá Mas aí A questão que eu vejo É isso que eu falo pra você A questão que eu vejo Hoje em dia Pra muitos desses Streamers Gamers E a galera que tá Produzindo esse tipo de conteúdo É Na cabeça deles Eu preciso ter muito Eu preciso ter muito Pra começar a fazer algo Porque se eu fizer algo Pequeno O cara que já tem Alguma coisa que é muito Ele vai se sobressair Em cima de mim E na verdade não é isso A história clássica Que conhecemos É o Whindersson Nunes Sem camiseta Num quartinho pequeno Com guarda roupa de fundo Virou o Whindersson Nunes Que é hoje É Ele Ele Enquanto outros canais Tinham Produções Cinematográficas Com Umas centenas De De reais E não Nunca Nunca fizeram O volume De views E de grana Como uma 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 câmera Amarrada Na cama E Quer dizer Cara É aquele lance É o lance Chamado Resiliência E O que a internet Compra muito É Personalidade É essência Ser o que você é Não querer passar Por uma pessoa Que você não é Entende? É ser exatamente você Ser original É o jogo Ser o máximo Original Possível E é isso que vem É o que ele era Ele era aquilo E é até hoje Não, sim O fenômeno O fenômeno E ele continua sendo A mesma pessoa Do mesmo jeito E aí eu pergunto Pra você Será que o Whindersson Nunes Teria virado O milionário Que virou Graças ao esforço E trabalho dele Óbvio, né? E o talento Que tem Ele teria virado Se nós Naquela época Só ouvíssemos O áudio dele Sem a imagem dele? Difícil, difícil É importante É importante A imagem É importante Estar Cara A imagem É tão importante Que as grandes marcas Como Nike Ou Rebook Ou qualquer outro Eles precisam pegar Esportistas Pessoas Pra colocar A frente Da marca deles Sim Pra patrocinar É preciso Ter alguém ali Cara Assim Se não tem Uma pessoa Geralmente Eles tem Um avatar Um avatarzinho Um bonequinho Que fala Precisa ter Alguma coisa Nenhuma empresa Nenhuma empresa Vai se comunicar 100% Só com uma logo Ou só com uma foto Não dá Clássico Vamos soltar um clássico McDonald's Ronald McDonald's Quanto que não teve? Lembra do Ronald McDonald's? O que teve que ter Exatamente Um avatar ali Um personagem Pra causar conexão Então é importante Então o game Que tá aí Só escondido Aí na Twitter Cara Aparece Põe a cara Põe a cara Você vai ver Como o seu engajamento Vai melhorar Você vai ver Que vai vir mais uma galera Pra tua live Com isso a Twitch Vai agradecer E as outras plataformas Vão agradecer Porque você tá trazendo Uma galera E você tem uma comunidade Lá no Aquilo que eu falei Nem todo mundo Que está Que está Que está aqui No Instagram Está na Twitch Mas a maioria Que está na Twitch Vai lá Está no Instagram também Então vai te ver lá E vai dizer assim Pô, tá legal Esse cara tem um canal Lá no Twitch Eu vou também lá Tá Ou se o cara Tá no Instagram Não sabe nem que a Twitch Existe Ou sei lá Conhece você lá no Instagram E fala Pô, vai lá na Twitch E vê esse cara Pô, eu quero aprender do jogo Eu quero entender mais Sobre esse jogo Esse cara sabe Ele tem habilidade Ele tá no ranking legal E aí você vai criando Comunidade E você Daqui a pouco A ideia é sempre essa Não ficar dependendo Só da plataforma Oferece alguma coisa Para essa galera Importante, né Agora depois de toda Essa aula Que você deu E obrigado Por compartilhar isso Porque eu queria muito Que você falasse Sobre isso Com Principalmente Com esse meu público Hoje E falasse com essa galera Acho bem bacana É um público Que eu acho que Passei o final de semana Engraçado, cara Passei o final de semana Pensando nisso Pensando que alguma Sabe quando você pensa assim Meu, a conta não tá fechando Tem alguma coisa Me incomodando Que eu Puta E perfeito Calhou Perfeito A linha E só tenho a agradecer Mas agora Vamos entrar Vamos Vamos deixar eles procurarem Depois da consultoria De Eder E agora Vamos fazer o seguinte Eu quero que você me diga A diferença De internet Da Alemanha Pra Portugal Tem diferença aí ou não? Porque o que você tinha Na Alemanha Era absurdo Era absurdo Qualidade Qualidade O que você tinha Na Alemanha Era absurdo É igual, cara É igual É igual? É A qualidade Você fala da Da velocidade Sim, sim, sim Não, é É muito parecido Não tem muita Não tem muito Dizem que na Inglaterra É mais É mais Poderosa Assim, melhor Velocidade É, lá eles já são Meio brabinho São meio brabinho A gente, cara A Europa Ela tem assim Ela tá na mesma Na mesma média Mas você tá pagando Mais ou menos Do que ela Na Alemanha A mesma coisa? É meio padrão, né? A União Europeia Vai ser meio padrão, né? É A diferença é muito É muito É pouca, assim Se já a diferença Pra quem não sabe A Eder tá lá em Viseu ou Viseu? Viseu, né? A uma hora Da cidade do Porto Uma cidade Chamada Viseu 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 É E aquela E aquela ilha Que você foi Foi uma ilha Ou foi uma praia Que você foi Você foi correr 17 quilômetros, cara Você correu Bicho Eu me surpreendi Comigo mesmo Eu fiquei assistindo Eu fiquei assistindo Acompanhando no History Eu fui acompanhando Falei, mano Publica, vai publica Eu tô vendo Eu falei, eu tô vendo Eu preciso ficar vendo Como é que ele tá Porque se ele precisar De um suporte Eu já tenho que mandar Um suporte aqui Já A gente aplicou Pra uma incubadora De startup Tá Lá na Os Açores Eu estava nos Açores Os Açores São ilhas Que pertencem aqui A Portugal São meio que Independentes Mas é Língua portuguesa É Portugal Mas tem um governo A parte? Tem, tem Ah, legal Então são Nove ilhas Um complexo De nove ilhas Ali no meio do Atlântico Legal Cara É muito bom Cara Não é nada Glamuroso Como Ibiza Essas ilhas Mas É mais natureza É um povo Uma galera mais simples Cara Mas é Fenomenal Existem Umas Paradas Na beira do mar Dos rucões Então E claro Irrupção Há alguns Milhares de anos E naturalmente Se formou Aquelas piscinas Com a larva Então a onda bate Cai dentro Dessas piscinas E fica ali Aquelas lagoas Naturais Cara É sensacional E eu fui correndo Meu mãe Era um domingo Não tinha o que fazer Eu falei assim Cara Vou correr Vou ver como é Que eu tô Geralmente O máximo Assim Que eu faço É de 5km Que eu lembrava De você fazendo 5 É 5 é Assim É feijão com arroz É Aí Eu vim no Google Dava 17 Cara Eu falei Cara Eu vou E meu brother Que tava lá Que tava na casa dele Falei Eu falei Gustavo Eu vou correndo até lá Ele falou assim Não é nada Eu falei assim Vou E vou Falar o seguinte Eu tô com o telefone Qualquer coisa Eu te ligo E tu vai me buscar Legal Cara Foi legal Foi legal Foi gostoso É maravilhoso A gente precisa visitar lá Paulinho Quando você vem agora Eu vou falar pra você Eu vou falar pra você Que indo Provavelmente A primeira saída daqui Quando eu normalizar as coisas Vai ser Portugal Vai ser Portugal Provavelmente Porque aí Aí é a base Da onde eu chego Pra poder Você lembra que Com exceção de Não Inclusive Frankfurt Foi a mesma coisa Eu saí São Paulo São Paulo Lisboa Lisboa Frankfurt Aí Frankfurt Eu saio Tô de cara com a Eliana Paulinho é muito Paulinho é muito louco Paulinho chega nos lugares Assim Já põe aquele E já sai pulando Em cima de Banco de praça E de coisa Mas aí sabe o que acontece Você também me botou Uma pilha Vamos andar de Frankfurt Vamos Aí pô Mas eu queria patinar Ah não Tem problema Weather rapidão Já pera Vamos pegar as bikes E a gente acompanha Então vamos embora Lembra disso Lembra disso Foi bom Pô Tu me fez subir A igreja lá Tu lembra Que eu subi de patins Aquilo Eu subi de patins Aquilo Eu tava de patins A gente subiu lá No sino No sino É Vamos lá em cima Na catedral A gente foi lá em cima Na catedral Na sequência A gente foi pra aquela ponte Que simula a ponte Dos cadeados Lá da França De Paris Ali tem um vídeo legal Irado Mandando um slide Muito louco Que você gravou Inclusive Você gravou Um vídeo ali E aí tem uns rolês Que a gente fez Em Frankfurt Aquele asfalto Esburacadíssimo Cheio de buraco Aquilo ali Putz Parece uma cama Aquilo liso Um tapete Um tapete Eu não queria ir embora Eu não queria ir embora Mas aí eu tinha que ir pra Bulgária Né Lembra que eu te falei Lá Se eu não me engano É toda a quarta Quarta-feira À tarde Se eu não me engano Toda a quarta-feira Você pode olhar no Google Toda a quarta-feira Frankfurt Para E vai uma galera Assim Dar a volta na cidade De Com skate Você me falou Você me falou Você me falou Sim Parece que você ia viajar Você ia pra Você Pra Romênia Não Eu ia pra Bulgária Você ainda falou o seguinte Pena que você chegou No Eu não sei Eu não lembro Que dia Eu cheguei Acho que uma quinta-feira Foi um dia depois Ou foi um dia antes Não Acho que eu cheguei numa terça Você falou Pena que você tem que ir embora Hoje Porque amanhã Vai ter um A galera faz um tour Era isso mesmo Só que não dava pra eu segurar Mais um dia lá Eu tô falando Eu tô falando coisa assim Sei lá Duas Três mil pessoas Do nada A cidade para Animal É irado Eu sou suspeito Pra falar Baita país Praquinho Aquele lá Eu fiquei encantado Cara Fiquei encantado O que mais me impressionou Foi que assim Quando você chegou lá No seu começo Foi muita treta Com o idioma Porque o idioma Cara É um absurdo Aquelas letras Não dá pra entender Não dá Juro Não dá Você falava lá O alemão brincando E eu ficava do lado Zoando A única coisa Que eu tinha pra fazer Era ficar zoando Porque aprender Eu não ia aprender ali Em oito horas Eu não ia aprender Cara Eu tenho um amigo Eu tenho um amigo Que diz assim Que a vida é muito curta Pra aprender alemão É É uma língua Que não é acessível Realmente não é Exige muito Se você tem facilidade Em línguas Ok Mesmo assim Você vai Você vai Ter que ralar um pouco Agora se o cara Não tem facilidade Em línguas Meu Ele tá ferrado Com aprender alemão Alemão é uma língua desafiadora Mas é que você ficou Vinte anos lá Fiquei um tempo Meu filho tem Dezessete Mais ou menos isso Não tem nem como Não se familiarizar Mesmo que você não queira Você acaba Aprendendo Ah não Sim Claro Chegou um tempo Que você tem que falar Cara Como eu não falo inglês Eu fui obrigado A falar alemão Eu não tinha opção Era ou era Alemão ou alemão Acabou Alemão ou alemão Ou você falava Ou você falava Ou você falava Porque fazer mímica Não ia rolar Por muito tempo Por muito tempo Uma hora ou outra Dá né Por muito tempo Não dá não Algumas coisas São universais Como eles devem pagar A conta Isso é universal Você vai fazendo Algumas mímicas E outras Que eu não vou fazer Aqui Mas que também funcionam Também funcionam bem Mas Cara Uma hora Você tem que estudar E falar Você tem que falar A gente pensa assim Que Cara Nada é impossível Rapaz Quantas vezes Eu pedi comida Chegava assim Olhava O menu Falava Caramba Meu Deus do céu O que que eu vou pedir Aí eu pedia pelo número Pelo número Não que eu pedia Que eu não sabia falar os números Que aliás O número em alemão Ele traz para Tipo 23 Não é 23 É 32 Ah que confusão Os caras Para que fazer essa confusão Parece que eles não querem A ser acessível ao mundo É isso Né Assim Eu li alguma coisa Que o alemão Nos primórdios Na construção da língua Essa comunidade Eles De propósito Dificultaram A comunicação deles Para quando eles fossem Negociar E conversassem entre eles Os outros estrangeiros Tinham dificuldade em entender Pô Mas eles dificultaram tanto Que até o alemão Ficar atrapalhado De vez em quando E até eles Se arrependeram Eu vou falar pra você Que um Que eu fiquei doido Foi com aquele turco Que a gente foi comprar O chip Que eu precisava Lá Para ir para A Bulgária Lá Eu tenho certeza Que aquele turco Me deu um nó Hein meu Tenho certeza Que aquele turco Me cobrou mais caro O chip Lá Aquele turco Sim De tudo cara Mas eu tava lá Não Não Você tava Eu vou falar Eu vou falar assim Eu tô brincando Que ele deu um nó Mas se você Não tivesse lá Eu tinha tomado um nó De verdade É porque É língua velho Você não vai Aí olha só Aí como eu voltando O assunto Eu pedia Eu chegava assim Mostrava pro garçom Ó Esse número Aí vinha a comida Quando vinha a comida Cara Que eu colocava na boca Tipo Era picante Mas tipo Sabe picante Tipo Mas tipo Não apimentado Assim cara Tipo Mesmo nível Hard E eu não consigo comer Aí eu deixava a comida Aí o cara falava Comigo em alemão Mas isso E eu não sabia responder Eu deixava Pagava Eu ia embora Era mesmo Eu cheguei na Alemanha Eu não falava nada Nada Zero em alemão E como é que você foi parar Na Alemanha Aí é longa história Aí vai ser um papo Pra um outro Pra um de novo Pra um outro Será que vai acontecer Um Talk Tour Night Show Diretamente de Portugal Em algum momento Vai acontecer né Vai rolar hein A gente vai fazer aí né A gente vai fazer um aí né Mas cara agora Cara Europa é legal no verão Você sabe disso Inverno Não É Europa Europa é legal ir Quando você tem dinheiro Agora pra Agora pra Agora pra Agora pra mim Não vou piorar Só se eu for nadando Porque no patins Não vai dar É Dá pra vir de patins aí Não dá De patins não dá Vou chegar na água ali Vou pegar uma balsa ali Não tem O transatlântico Eu tenho que pegar É Tem uma hora que não Tem uma hora que não vai dar Mas vamos Fazer isso aí Tem que marcar aí Uma parada aqui Você não Você não tem previsão De vir pro Brasa Cara Agora Vamos esperar Passar esse ano aí Pra me organizar Pra ir É o que É O legal é no verão né Não sei se eu consigo ir agora Mas quando é que você volta Pra morar no Brasil Não Fola não Não volta mais Maravilhoso né Cara Mas pô Mas É triste cara Sim Eu vi a situação Hoje política Situação Complicada Como é que Como é que estamos Sendo vistos aí fora Isso é uma coisa Lembra quando eu tive Pisei Que a gente se conheceu Eu conversei com você Sobre Sobre Como é que a gente Tava aqui E eu te fiz Essa mesma pergunta Como é que a gente Tá sendo visto Aqui na Alemanha E aí te faço Essa pergunta de novo Como é que a gente Tá sendo visto aí Pelos Pelos investidores Europeus Cara É aquilo É É meio É meio Uma espada De dois gumes A linha divisória É muito fina Uns Que olham e falam Ah o Brasil Nem pensar Em investir ali Não rola Porque é muito complicado Essa montanha Rússia Econômica Não rola Não dá pra investir Por outro lado Tem muita empresa Que tem outros olhos E apesar de Apesar de Toda a expressão As empresas Querem entrar no Brasil Por quê? Porque o Brasil Ele é um povo Consumista Sim O Brasil Dentro da crise Quer comprar Financia no cartão Vai no boleto Mas ele compra A mentalidade De consumo brasileira Ela é muito forte Sim É verdade E isso faz com que As empresas Querem Querem entrar no Brasil Entende? E outra Pela inflação Pela jogada de juros A galera ganha dinheiro No Brasil Lógico Sendo que Aqui na Europa Não Aqui é tudo taxa de juros Quase que zero Muito pouco Então não existe Volcaridade Nisso aqui Não existe uma explosão E sabe No Brasil É diferente Então tem esse lado Também Então É assim O Brasil Cara É aquele Como é que eu vou te dizer Cara Não é que é o mal necessário Cara É um lugar assim Que ao mesmo tempo Que é um lugar Que é perigoso E ao mesmo tempo É um paraíso O Brasil Cara É uma incógnita Sim Mas eu vou dizendo É maravilhoso Cara O Brasil É maravilhoso O país O país E o povo É fantástico O problema É a gestão A gestão é que A gestão é que A gente ainda não acertou Ao longo de 500 anos Não acertamos ainda Pouco mais de 500 Ou mais de 500 anos A gente não acertou Mas quem sabe Pelos próximos 500 anos A gente em algum momento Alguma geração acerta Que até agora Não acertamos Vamos ser sinceros Até agora Não acertamos nada Em momento algum A gente acertou É meio louco O Brasil não precisa de ninguém O Brasil se autossustenta O Brasil sustenta o mundo E ao mesmo tempo Essa Tem essa realidade De depender Essa realidade De ficar Sendo quintal De outros países Enfim E é tudo Aquela Voltando pra política Então nós temos ali Uma Uma hierarquia De famílias Que dominam De partidos E agora O TSE Que entra na jogada Criando leis Pra se beneficiar Enfim É uma incógnita É difícil Mas Independente de qualquer coisa O Brasil A galera assim Que entende de negócio E eles querem estar Eles querem se aproveitar Claro 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 Porque assim O nível Foi o que você acabou de falar Na Europa O juros é quase zero Não se lucra com juros Né? E aqui É a farra Né? Aqui é a farra Pra você ter uma ideia Eu só te atualizando É impressionante Que eu vou te falar Nem acredito que eu vou te falar isso Porque quando eu fui A gente encontrou Meio do ano Era meio do ano É, meio do ano Julho, né? De 2019 Julho de 2019 Nos encontramos em 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 Frankfurt Eu falei pra você Tá um absurdo Porque a gente tá pagando Quase Um dólar A gasolina Que a gente pagava 3,20 Alguma coisa E o dólar Era 3,40 Era uma Tava meio assim Não, era 3,20 A gente tava pagando 3,17 Era quase essa proporção Aí Hoje Se eu te falar Que tem cidade Tá pagando 9 reais Na gasolina Você bota O dólar Tá quase 7, né? Tá, agora tá Tá Não Caiu Caiu um pouco Tá 5,80 É, 5,80 Ele fica oscilando Ali, cara Semana passada Ele bateu 6 E lá vai pedrada E aí Era 6 casa alta E agora Agora 5 casa alta, né? É, é absurdo É absurdo Mas tem lugar Que tá pagando 9 a gasolina Rio Grande do Sul 9,00 9 reais 1 litro É difícil, né? Difícil Ficado Gasolina aí Em Portuga Tá saindo quanto? É formato Formato litro Ou formato galão Aí? Litro, né? Formato litro Galão é Estados Unidos, né? É Aqui, velho A galera também Tá reclamando Porque esse aumento De combustível No Fórum Não é só no Brasil Aqui também aumentou Mas a proporção É bem diferente, né? É diferente Mas, assim De certa forma Também balança Um pouco na economia, né? Sim Aqui também aumentou A Alemanha Aumentou Todos os países Da Europa aumentou Cara O que é mais louco De aumentar Que não entra na minha cabeça Sabe o que que é, Éder? Passamos um ano e meio Praticamente trancados Né? Não usamos combustível Tinha combustível Luiz Guardado E de repente Na hora que começa a sair O combustível aumenta Sabe o tipo da coisa Que não faz o menor sentido? Ah, então Agora que a galera Tá saindo Vamos subir o preço Que a gente recupera O prejuízo Da gente ter ficado parado Só pode ser esse pensamento É, essa Toda essa complexidade aí Cara Assim, é difícil Porque Esse ecossistema De logística De De transporte De O petróleo Vem lá Da puta que eu pariu E depois tem que não sei o que E fica um tempo parado Aí vai Cara É uma porrada De nuances Que vão se formando A ponto de chegar ali Vai ter que Vai ter que aumentar Aí Publicamente Não sei nem como Explicar isso Mas realmente É questionável Pô É Todo mundo ficou parado Um tempo Põe em casa Ninguém usou nada O menor sentido Faz o menor sentido É umas coisas Que não faz sentido O mundo Tem hora que não faz sentido Pra muita coisa Depois dessa pandemia Cara Nada mais fez sentido No mundo Não está fazendo sentido Esse lance A teoria da conspiração A vacina funciona A vacina não funciona Vai vir com chip É O cara É muita louca Não A do chip Foi sensacional Eu vou tomar A vacina chinesa Porque os caras Vão me botar um chip Meu amigo do céu Eu quero ver um chip Eu quero ver um chip Passar pela agulha Mas tem que Sazarar batando Pra passar É brincadeira Não E vou falar um negócio Pra você Faustão saiu da Globo Meu Você vê que coisa O mundo está louco Você sabia disso? Sabia disso? Você está sabendo por aí? Eu vi Eu vi aqui Foi pra band Caramba É o Domingão Você é Faustão Não então É o Domingão É o Domingão Do Hulk Agora é o Caldeirão Do Mion E há um tempo atrás O programa Da Ana Maria Braga Quem estava Quem estava apresentando Era a Patrícia Poeta Eu não entendi nada Eu falei Mano Que bagunça é essa Que está rolando? Que ano que nós estamos? Está uma puta confusão Essa daqui Eu não entendi nada Essa crise econômica E política Afetou muito Tem essa Então O governo É anti-Globo E E aí Está sobrando Para eles E se eu não me engano Eu não sei Pode ser que eu esteja errado Mas eu acho que eu li algo hoje Que o Tadeu Schmidt Se despediu do Fantástico Ontem É mais uma É mais assim Tem muitos repórter Saindo da Globo E tudo mais Está feia a coisa por lá A Globo colocou Outras empresas Que é uma cadeia É uma holding De empresas Existem várias empresas E ela colocou Acho que Cara Não sei quantas empresas Deles À venda Na Pulsiva Rússia Olha aí Está vendendo Para segurar Talvez a principal Globo Player E outros produtos Globo Estão à venda O Edmundo É dinheiro público Fez falta Com certeza Que fez falta A questão é Que esse dinheiro Que tinha que ter sido Que foi arrancado Tinha que ter Tinha que ter sido Transparente Para onde ele seria Realocado Porque ok A gente sabe Que os caras Estão tomando um preju Mas eu não sei Onde foi parar esse dinheiro Ninguém sabe Onde foi parar esse dinheiro Não tem tanta Transparência para isso Mas Éder Você Puta bate-papo gostoso Não tem nem o que falar Você Irmãozão Sempre dando uma aula É um prazer Falar com você Eu queria estar contigo Agora Para a gente Pessoalmente Estar terminando Isso aqui Abrindo um vinhozinho Para sentar E prosear E continuar A resenha Off live Mas você Vai ficar Me devendo Uma visita Aqui de novo Para a gente Claro Falar um pouco mais Sobre as tendências E também Para contar E sim A gente vai contar A trajetória Vai vir aquela história Longa Como foi parar na Alemanha Como é que Como é que foi Ficar 20 anos na Alemanha Os fatos Curiosos Tudo mais Porque a gente tem história A gente tem resenha Para resenhar Até umas horas Mas espero Espero vê-lo Pessoalmente Antes de você voltar Para o Talk Tour Talk Tour Night Show Cara Vamos sim O prazer foi meu Você sabe isso Cara Eu passei até perfume Para mim Para essa live Eu conhecendo você Eu tenho certeza Que você fez isso mesmo Sou teu fã Você sabe disso Porra Vamos falando Vamos Sempre em conexão E eu vou estar Sei lá Eu não tenho planos Agora Para falar Vou tal dia Tal mês Eu vou estar Indo para o Brasil A ideia é ir agora No início do ano No próximo ano Mas eu não sei ainda Se em fevereiro Ou mais Para o verão Você verão aqui E claro Com certeza A gente vai se ver Eu desci em Guarulhos A primeira casa Antes de ir para casa É bem perto Já é bem perto Já estou perto De Guarulhos E já sabe Já pegou a Marginal Já cai para dentro Que já está praticamente Nos estúdios Talktor Ou você vai me buscar Eu sou a Harry Só depende da quantidade De bagagem Que você vai trazer Eu não sei Se vai dar muito certo Que eu vou pedir Uns pastel de Belém Vou pedir uns Uns azeite Minhas malas Minhas malas ali atrás Facinho Ela dá para viajar Com as malas boas E ela aguenta O tranco para viajar Ela aguenta Dois caras pesadas Assim fácil Beleza O prazer foi meu Éder Pacheco Obrigado meu irmão Mais uma vez Obrigado Uma boa noite Um bom descanso Para você Que horas são aí agora? Aqui vai dar meia noite Ah então agora Então você está no horário Para você dormir tranquilinho Porque você Não Você vai dormir mais tarde Eu sei Eu estava preocupado Que já fosse Você vai dormir lá Para as duas Três E acorda cinco Seis Nunca vi É Cara Eu estou Tentando mudar Isso aí Cara Ah boa Estou Tentando dormir É difícil Mas Boa Senão depois Você vai ter que Passar a consultoria Comigo Aí é fogo Já sabe Fica com Deus Irmão Obrigado De coração Valeu Tchau 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 Isso aí galera Éder Brabo demais Parceiraço Não tenho nem o que falar É É uma satisfação Sempre muito grande Conversar com ele E vocês Mais uma vez Tiveram Aqui o Talk Talk Hoje vocês viram A comunicação Nova Nova que a gente está Estreando Inaugurando Amanhã Terça-feira Estarei com a Sharon Aqui Sharon vai estar Aqui conosco Vamos bater um bate-papo Um papo bem bacana Com ela Entender Um pouco mais Sobre Sobre as lives Que ela realiza Lá na Twitch E agora Num formato novo Que é Cada dia Vamos apresentar Uma novidade Para vocês Do Talk Thor Night Show Até eu estou me adaptando Um pouquinho Então assim Agora oficialmente É Talk Thor Night Show E a gente vai apresentando Para vocês Vocês vão ver Gradativamente Surgindo isso A partir de hoje Segunda-feira Até sexta-feira Vocês vão ver Umas transformações Ocorrendo Na programação Na grade Do programa E ao término De sexta-feira Vocês vão ter O programa Full completo Com todas as novidades Que a gente Está trazendo Para vocês Comunicação nova Logo novo E também vamos ter Atrações Novas Também Para vocês Acompanharem E No outro Formato novo Também Multistream Que agora A gente está Diretamente Youtube Agradecer A galera Do Youtube Febre do Aço Teve lá Conosco Quero agradecer A galera Do Facebook Que apareceu Quero agradecer Todos da Trovo Van Lindona Ed Vocês sempre Presente por aqui Agradeço De coração Mesmo O Penelope Apareceu por aqui Quem mais apareceu Por aqui Apareceu o Roni Não tem nem que falar Essa comunicação Pai Ronin Ronin Que oficialmente Da Petor Talvez a gente Vai trazer novidades Do Ronin Também Em breve Quero agradecer A todos vocês Que estiveram por aqui Então é isso A partir de hoje Estaremos Youtube Facebook Trovo E Twitch Nas quatro Plataformas Fiquem com Deus E amanhã A partir das 19h Estaremos de volta Tá certo Eu partir Agora Fui Tchau 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 Tchau